Levanta a mão e vem com a gente, vamos lá, vamos seguir nosso caminho, vamos lá, pra avançar, seguir em frente, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Ele plantou a semente do futuro, é poço firme nesse tempo, tudo volento, está fazendo um Brasil pra todo mundo, mas felicidade é construção que leva tempo. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, ele é chefe, Fernando Henrique, presidente. Levanta a mão e vamos lá, que o Brasil tá caminhando, ele não pode parar. Quero avançar, seguir em frente, ele é chefe, Fernando Henrique, presidente.